Aqui nós queremos, queremos 17.4.3, 17.4.3, 17.4.3 Não vi É bom ou não? É bom ou não? É bom ou não? Shaininho, Shaininho, ao vivo! Shaininho, Shaininho, Shaininho! Vem, vamos! Vamos, Shaininho! Deixa eu ver! Vamos! Fala, galera! Canal 40 trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, deixa eu acelerar rápido isso daqui 20 bolas curvas Isso daqui é pro grupo que a gente criou Tem 19 segundos pra entrar na sala Vamos! Jantar lendário do Articuro Vai, 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 vai Ui, deu tempo! Vambora, garotinho! Não vai dar pra convidar Vamos fazer uma mega aqui qualquer Do Shaininho Nelson E seja o que Arcel se quiser, família Vem comigo, garotinho! Vai deixando esse like que ajuda muito o nosso trabalho Se inscreve no canal, ajuda a gente a bater essa meta Estamos com quase 200 mil inscritos Ative o sininho da notificação pra não perder mais nenhum chundo como esse Se você tá duvidando, então você vai ver Meu Deus, a gente entrou, não era pra ter entrado A gente entrou com as outras contas Shaininho, você quer aparecer no vídeo, Shaininho? O que tá acontecendo? Nós entramos com as outras contas Porque as outras contas, na verdade Tipo a conta do meu irmão, da minha mãe Elas tão aqui pra gente convidar a outra O restante da galera Mas aí quando tiver com 5 segundos A gente sai Porque elas não tem passe, né? Elas só tem o passe diário Então é só pra elas convidarem mesmo E aí a gente entrou Então tomara que esteja com o passe acumulado do outro dia, né? Porque se tiver um acumulado Ele pode acumular até dois na bag Então ainda vou ter chance de convidar Se não lascou Aí eu não consigo mais convidar Mas vambora, garantidos Vambora Já deixa aí nos comentários se você jogou Esse jantar lendário Humilde do Articuno Sabe por que que principalmente eu tô querendo fazer Farmar doce GG do Articuno? O Articuno eu nem acho ele tão maneiro assim, né? Ele é um Pokémon clássico, claro Mas tipo, ele não é muito meta do game Aquela coisa toda Só que o doce GG do Articuno Normal e do de galar Das aves de galar lá São o mesmo E a ave de galar é ultra rara Então imagina se você consegue uma ave de galar Uns aptos, um motos, um Articuno Muito brabo Você quer talar ele pro level 50 E você vai precisar de doce GG E o doce GG, por exemplo, do Articuno de galar É o mesmo do doce GG do Articuno Então é por isso que eu Me interesso demais em farmar, entendeu? Fica aí a dica Então eu quero muito talar um dia As três aves Pro level 50 Então vamos ver se vai dar boa Claro Somado a isso eu ainda posso pegar Tipo no Shine aqui, normal Normal o Shine Vou pegar um bom Fica vendo o 100 17,08 Não sei qual que é o 100 Vamos ver Vamos ver Primeirinha, primeirinha ride da turma Como estamos com todo mundo Deixa eu abrir o meu aqui Já pra ver se vem um Shine humilde Brabo, quente do verão Nada Vamos ver nessa daqui Meu Deus, travou Vem três Vai dois Vem um Pimba Nada 16,08 Ruim É, nem abriu na câmera aqui, garotinho É Não, se você não brilhou Já não tem mais o que fazer 17,07 O meu é 08 É isso, família Vamos ver Vamos ver se é bom Aqui eu tô fazendo uma Mega Só pra aumentar a minha probabilidade De receber doce GG Ao capturar o Pokémon Da mesma tipagem da minha Mega No caso, como eu vou capturar Muito Pokémon de gelo Que é o Articuno Eu faço uma Mega de gelo Né Tá aqui Gelo e planta E eu já tenho amizade Nível máxima com ela Então vai dar boa Fechou? Bora pros próximos Fica vendo o Xundo Fica vendo o Xundo Ai, não consegui ver Não consegui ver, família Fica vendo Fica vendo Nós queremos 17,04,3 É agora É agora É agora Ai, 17,02 Olha onde o Chayninho Tá dormindo No colinho da mamãe Enquanto a gente faz raid Vamos ver O que que temos aqui Uma rola de ânsia Captura, captura Só jogar bola Ela vai fugir Duas vezes É normal Tá com a primeirinha Tumba Nossa, o que eu tô sentindo Que aqui é 100% Família é brincaragem Ué, como se fosse Outra raid Tinha entrado numa raid Ali no outro celular Calma aí Como é que eu tô sentindo Como é que eu tô sentindo Eu tô sentindo Eu tô sentindo Ah não Ele vai fazer mais uma Nossa, essa animação Tá muito bonita, né Tá Meu Deus do céu Agora ele fica Dole uma Dole duas Dole três Vamos, Chayn Traga sorte, Chayn Traga sorte, meu filho 100% Eu tô sentindo Eu tô sentindo Emana energia, garotinhos Pode avaliar Vem três Vai dois Vem um É 100% Nossa, que horror Família, olha o Pokémon Que eu vou usar ali, ó Ai, pai, para O Articuna, ele tem Dupla fraqueza A pedra Gente Quase eu não consegui sair Ela não tinha saído Lembra que era só Para convidar? Vamos lá Ele tem Não, não Meu filho Apple Watch agora não Ele tem dupla fraqueza A pedra Então o melhor O recomendado É bater com Um Pokémon de pedra Eu tô batendo Com o Necrozma Fusão com o Solgaleu Né Que tem um nome Que eu esqueci Deixa eu ver aqui Deixa eu colar No outro celular Necrozma Aí você clica E você vai Em Pokédex Aí ele tá lá Juba Crepúsculo Sempre soube Ai meu Deus Ou é Asas da Alvorada Sempre confundo Mas eu acho que é Juba Crepúsculo Faz mais sentido Da Juba dele, né Então o que acontece O ideal é que eu usasse pedra Só que ele tem um ataque Tão forte Esse ataque solarasso Olha Olha a move Que faz o Pokémon Para atacar A animação é muito da hora, né E aí, enfim Como ele tem fraqueza O Articuna A aço Só um Um X Tô usando ele ali Para fazer uma graça aqui Para vocês Mas o resto é tudo rampardos Que daí dá 2X Que é de pedra, né Mas ele também tem fraqueza A elétrico e fogo Beleza, né Vambora Ó Ó o acelaraço Ó o acelaraço Sem contar que ele tem Resistência a gelo, né Então fica Fica top Utilizar contra Mais um Mais umzinho Mais umzinho Foi-se Agora vamos Para os pedra Que bate de verdade Aqui eu esqueci De usar um Luxx Lembrando O Articuno Começou dia 15 de julho E vai até dia 23 de julho Então se você quiser Farmar doce GG A hora é agora Não come bola Vai ser difícil ele voltar O Articuno Fazia tempo que ele não vinha E o shine dele é irado, tá Level 40 3051 Level 50 3450 Ele tem 192 de ataque Isso daqui que dá uma matada nele, né Ele é irado Mas 192 de ataque É muito baixo 236 de defesa Boa defesa 207 de HP Tá dentro do esperado Fechou? É isso aí Não tem muito segredo Agora eu vou mostrar Para vocês Como é que pega um chundinho Um chundinho Ele tá vindo Golpes rápidos Pode ser caco de gelo E respiração de gelo E golpes carregados Pode ser nevasca Raio congelante Vento congelante Ou poder ancestral Você faz em duas pessoas Tranquilo Ele level 50 Com os pokémonzinhos certos De pedra Bonitinho O ideal é fazer uma mega Do tipo pedra, né Tipo A de Ansi Será que pega pedra? Não lembro Acho que sim Porque ela tem lançamento de rocha E deslize de pedra Deve ser Alguma das tipagens Deve ser pedra dela Mas tem o Mega Tiranitar O Mega Aerodactyl E o Mega Aegron Mas Mega Tiranitar É o segundo melhor Seria isso Ó Tá de boa A gente matou em 4 Com 150 segundos Aqui nós queremos Queremos 1743 1743 1743 Não vi É bom ou não? É bom ou não? É bom ou não? Xaninho Xaninho Ao vivo Xaninho 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 Não, não para não Continua 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 Ó Não é tão bom Mas é meu E é Xaninho Ai, irado Nossa Agora me deu vontade De ter um chundo dele Meu Deus Vou parar de gravar E acelerar Pra tentar um chundo Abri sem querer Sem estar gravando Mas não brilhou E não veio bom E a gente só quer Um 100% Não precisa ser Xaninho Confia Temos alguma coisa? Temos alguma coisa? Ai, Xaninho De novo? Que que é isso Garotinha Chuva de Xaninho Vamos Olha isso aqui Todos os pokémons Desmaiaram Mas ele desmaiou junto Isso Vambora Vambora Eu nem quero mais Xaninho Chega Já foi chuva de Xaninho Pra não pegar sombra aqui Já foi chuva de Xaninho Eu quero só um 100% 100% seco 16,9,4 Um horror Cara, sempre me dá essa dúvida Me diga se não dá essa dúvida em vocês Tipo Esse ataque solar aço Ele é muito brabo Muito brabo Tipo É muito forte Só que ele é do tipo aço E como ele toma só pra Só um X de aço O Articuno Ele dá um bom dano Mas será que é um dano Maior do que o ataque de pedra do Rampardus? Porque o ataque de pedra do Rampardus Eu acho que ele dá menos dano Que o ataque solar aço Só que ele dá dobrado Entendeu? A pegada? Eu ainda acho que o pedra ganha E eu tô comendo bola de usar esse daqui Mas é que ele é tão maneiro de usar esse daqui Tá de boa Que eu fico E agora liberou, né? Canto inferior esquerdo aqui, ó Liberou o botãozinho azul De grupo Então quer dizer que eu tô em grupo Aí quando eu ativo ele Aparece o 2X ali embaixo Já sumiu Vou ativar Vai aparecer o 2X embaixo Cadê? Ali, ó X2 E aí Não trava Aí ele dá dobrado O dano, né? Então fazer Raid em grupo assim É muito bom, família Muito bom Ah, lascou Não ia dar tempo de usar o carregado É a vida Vambora, família Já peguei 2X, já tá God Aqui eu tô pelo farm do Doce Gigi Eu dou um 100% Eu mostro ali no final pra vocês Eu não sei como é que eu tô de articulo Acho que eu nunca tive um 100% dele E não esqueçam o seguinte Pra quem não sabe Nós temos uma loja de brinquedos online Canal40.com.br Entregamos pro Brasil inteiro Sempre estamos trazendo as novidades mais quentinhas do mercado, tá? Inclusive cartilha de Pokémon agora Acabou de chegar, né? Ó, segue a gente em todas as redes sociais que tá passando aqui Principalmente no Instagram Que a gente postou hoje mesmo Todos os novos produtos As duas latas novas que chegaram Os dois decks Os dois novos baralho Da Copag Um Special Edition Um de poker A box do Golfinho lá Palofim, Palafim Patoquim Tchucutim 1712 Não é bom É 1743 o 100 E nós deixamos É tipo um easter eggzinho No vídeo Ah, ainda bem que não brilhou Pelo amor de Deus É muito shiny No vídeo da GoFest No dia 2 da GoFest Nós deixamos um cupom de desconto especial Só pra quem assistiu aquele vídeo E ainda tem gente que não resgatou Tava no limite de 5 Então ainda tem chance Não sei que dia você tá vendo esse vídeo Você vai ter Mas se você quiser pegar esse cupom de desconto Ele tá dando 20% de desconto No site inteiro Se você pagar à vista Você consegue mais 5% de desconto Parcelado em até 3 vezes sem juros E com possibilidade de frete grátis Sério, tá absurdo Tudo isso acumulado Com os descontos Que já estão no site Então tá absurdo Só assistir o vídeo Dia 2 Da GoFest Que teve agora Aí você vai conseguir pegar o cupom lá Fechou? Vambora Aqui é ruim Ah, esse aqui Esse aqui Vocês querem ver um chundo? Vocês querem ver um chundo? Ao vivo 1700 E não brilhou Fica vendo Esse aqui é 100 Esse aqui eu nunca errei Olha Olha junto comigo Ai, 84? Ele tá invertido, né? É difícil de ver Mas é Shine também Não tem segredo Ah, não 16, 84 Nossa, que horror Ah, a gente terminou um desafio de grupo aqui E eu quero ver se vem ele E veio ele, vamos Nunca vi esse Pokémon na minha vida, família Tá de brincadeira Ou tá de maus? Tanto de maus Ah, não Desculpa Aqui, ó 1, 2, 3 Não, deixa eu registrar Eu sei que ele tem mais, né? Tipo, a família cresce Não sei Será que é evolução? Não sei Me julguem Vamos ver Tá de maus E se evoluir Será que ele fica de bens? Ah, meu Deus Não queria gastar doce de gêne Isso daqui Pra evoluir Cara Ah, vai ficar pro próximo Quê? Essa boquinha é meio filme de terror Tá, eu tava achando ele meio fofinho Mas Alô? Se for sem Eu evoluo Horrível Horrível Horroroso Horrível Vou evoluir no próximo Hum Girar 45 Coisa Opa Parabéns Tucutucu no Fobá Beleza Muito Pokémon Nada de Raid Vamos tentar fazer algumas à distância Ó, na moralzinha, garotinho Nunca te pedi nada, ó Lojinha E ingresso para pesquisa temporária premium De Unidos Cresceremos Unidos Cresceremos Duvido você clicar aqui Clicar em presente E mandar um presentinho pra mim Ó, na moral O que eu gastei de dinheiro Pra produzir os dois vídeos da GoFest Não tá escrito Sério mesmo Eu fiz as contas aqui Em 2028 eu posso voltar a gastar no Pokémon Go Então me ajuda Olha aqui, família Agora eu só vou gravar assim Esses daqui são todos à distância Vocês vão ver a sorte que vai dar Vou dar uma bugada no jogo Olha isso Ah, é no próximo Era isso, era isso, era isso, era isso Fica vendo Fica vendo o Xundinho Vem comigo Ah, não É isso, é isso É isso que eu tô sentindo Vem comigo Vem três Vai dois Vem um Pimba Nossa, só vem porcaria Pra fechar o vídeo, garotinhos Vem comigo Vem três Vai dois Vem um Pimba Ai, não é possível Só vem porcaria O início foi tão bom Garotinhos É excelente Vambora Eu devo estar com 153 doces, GG Depois que eu capturar esse garotinho aqui Opa Subiu demais É excelente Ó, vai deixando esse like Ajuda muito o nosso trabalho Se inscreve no canal Ajuda a gente a bater essa meta Estamos com quase 200 mil inscritos Ativa o sininho da notificação Pra não perder mais nenhum vídeo como esse Deixa aqui nos comentários Você já garantiu o seu artigo no Shine Mute Não esquece de passar na nossa loja de brinquedos Canal40.com.br Tá com várias condições especiais Já pro dia das crianças Não vai marcar bobeira Depois você vai me dizer Ah, Felipe Lá, faltando uma semana Pro dia Dois dias Pro dia das crianças Será que ainda chega? Pô, já se adianta Garante Pá Ó, aqui ó 155 doces, GG E agora Eu vou evoluir Pra fechar Esse vídeo O Shine Mais bonito Do jogo Vem comigo, garotinho Olha isso daqui Olha esse garotinho Da GoFest Só posso evoluir de dia Não Não vou aceitar Cadê aquele Pokémon Que não vou aceitar Emite um raio sinistro Por 10 minutos Atrai Pokémon Encontrados à noite Permite evolução noturna Durante o dia Ah, meu Deus Atrai Pokémon Encontrados à noite E permite evolução noturna Durante o dia Mas e diurna Durante a noite Permite ou não? Ah, agora me deu dúvida Encontrados durante o dia E permite evolução noturna Sempre soube Atrai Pokémon Encontrados durante o dia Vem comigo Por isso que um é sol E o outro é lua Alô Pronto Efeito brabíssimo Olha Top Opíssimo do verão Ele vai me atrair o quê? Um shine Eu tô sentindo Eu tô sentindo Vambora Pra fechar Pra fechar Impide É isso mesmo, produção? Impide Pelo menos ele vem com um negocinho ali em cima do PC Que ele tá atraído por esse Zé Linguista aqui Impide Beleza Não tem problema Não tem problema Ó Meu alf Shine quase Beleza Vai ficar no pide aí mesmo Eu já meti um EV aqui É esse Liberou Liberou Vem comigo Ai, eu quero som É o luzinho 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 Cês tão vendo? Cês tão vendo? É o Pokémon mais lindo do jogo Tá garantido É o shine mais bonito do jogo Ah Meu amigo Tchau Livrou Cês tão de brincaragem With me Ah With my face Cê tá de sacanagem Que beleza Que beleza Que alegria Que felicidade Três metros de altura Isso aqui Eu queria um chum Pra tá lá Deixar de best buddy Queria de uma Ó ele Ó ele Ai quase Senti um shine Ai quase Deve ser cem Só pode Não ficou Calma aí Calma aí família Aqui Pra fechar Não cara Pra fechar Não Ô Aqui É cem É cem É É isso garotinhos Fechou? Tamo junto Obrigado 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 Todo mundo Que acompanhou O vídeo Vai 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 Tamo junto Fui Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri